Daqui a pouco a gente fala do Carso, do Ivan e do Valdemar Tirando o Carso, o Valdemar e o Ivan Quais foram as suas grandes lutas? Com quem? Fidelão, Zulu O Valdemar e o Carso E o Ivan, depois a gente vai falar mais com calma desses três Depois vem os outros três que foram mais... Grandes adversários para o senhor Deu trabalho, deu trabalho O Hilário Silva O senhor lutou mais de uma vez com o Hilário, não foi isso? Então, três vezes Três vezes com o Hilário Chegou a negra, que a negra falou que quebeu o braço dele Foi o acidente que aconteceu Do golpe que eu dei Que disse que foi o acidente, mas eu não digo Ele foi técnica Eu achava de braço Que eu entrei na cara de braço E derrubei o campo em cima do braço E faturou o braço Três vezes com o lipo que eu desco noventa e leve uma vídeo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.